Eu tenho certeza que por Durval, na hora que você está no Trio Elétrico, você vê o pessoal, a energia que tem, o Axé, todos os gêneros de músicas têm uma troca de energia, mas querendo ou não, o Axé é o que mais tem essa questão da sensibilidade do público dentro do Carnaval em Salvador, do Trio Elétrico, da animação. Você sente o olhar de quem está te assistindo esse amor verdadeiro? Claro, claro. Explica para a galera também o que é Abadá, porque você criou o Abadá. Como é que era o Carnaval antes do Abadá? Eu sei como é que era. O Carnaval passado, vamos dizer, antes do Abadá, eram mortalhas, então era um pano que vinha daqui do pescoço até praticamente a canela. E eram mortalhas bem desenhadas, era uma indumentária muito bonita, só que fazia calor. Então, o Eva, o bloco Eva, eu estava tocando no Eva o primeiro ano, o segundo, não me lembro, e a gente fez, poxa, a gente precisa inovar, fazer uma coisa diferenciada. Eu, ele, sentei com ele, sentei com um artista, Pedrinho da Rocha, lá da Bahia, sentamos, e aí veio o nome Abadá, que é um nome que vem da capoeira, que é a parte superior da roupa da luta. E aí a gente fez, vamos fazer o Abadá carnavalesco, então rolou, porque era bem fresco, bem solto, e aí foi que surgiu esse elemento dentro do Carnaval. Fiz música, e aí transformou-se na fantasia oficial do Carnaval da Bahia. Isso é o início da nossa banda, quando a gente começou a decolar, vamos dizer assim, sair de casa, então começou a sentir exatamente isso, os confetes, as serpentinas, as pessoas gostando aí. Pronto, eu acho que a timidez já tinha ido embora há muito tempo já, e ficou aquela vontade de fazer, né? Você foi...